Luizinho, sobre ainda esse tricampeonato, você jogou com algumas figuras emblemáticas. O ano de 92, salvo engano, é o ano do primeiro ano do tri e é o ano também que o Roberto caminha ali pra se aposentar. Como é que foi jogar com o Roberto? Você jogou contra na época de Botafogo e você tava ali jogando com o maior ídolo da história do clube e encerrando um Edmundo surgindo. Pra muitos o Edmundo é o segundo maior ídolo da história do Vasco. Pra outros é o Juninho, enfim, as opiniões oscilam, mas eu sinto que na maioria o segundo é o Edmundo. Como é que foi pegar ali, quase que junto, o maior de todos se aposentando e surgindo pra muitos o segundo maior ali e fazendo essa composição aí? Pô, Diego, uma realização, né? Você jogar com o Roberto, né? Eu joguei contra, mas joguei pouco até, né? Poucas vezes, né? Tinha mais aqueles lances das viradas, né? Aquele bolaço que ele faz contra o Botafogo, exatamente. E ele também era botafoguense de infância. O Roberto também... Ah, então tem uma confirmação, que eu já ouvi falar muito em Reza Língua, rezava a lenda que o Roberto dinamite de infância era botafoguense. Então você confirma que ele era botafoguense? Não, o Roberto, mas depois... Virou Vasco, Rob. A história dele é toda Vasco. O Roberto é a cara do Vasco. O Rodrigo, filho dele, esteve aqui. Beijão pro Rodrigo. Rodrigo, pô, ó. Demais, muito bom. Uma semana depois do falecimento do pai, ele esteve aqui e ele conta até chorando que nos últimos dias de vida dele, próximo já do falecimento, ele trocava o nome, ele chamava a esposa dele de Vasco. É. E aí eles andam a chorar aqui. O Roberto é o próprio Vasco, entendeu? É o maior ídolo, com certeza, assim, disparado, assim, não tem, né? Eu acho que, mesmo os mais jovens, né? Eu só acompanho um pouco mais da história, né? E, assim, tem toda essa... E é um período, né, de grande rivalidade com o próprio Flamengo, né? Onde tem, a gente estava comentando, tem o Zico do outro lado. Esse peso dos dois, né? Você tinha lá no Jornal dos Esportes a foto dos dois, assim, né? Vai ter aquele clássico do domingo. No domingo de manhã tinha lá o clássico dos milhões. A foto do Zico e a do Roberto ali. Então, e grandes jogos, né? Quer dizer, grandes atuações, né? Quer dizer, o Roberto sempre emplacou muito, né? Nesses jogos, né? O jogo do retorno contra o Corinthians. Eu fui a esse jogo no Maracanã. Cinco gols. É, cinco gols. Entendeu? E, agora, foi muito importante poder atuar ao lado do Roberto, né? Quer dizer, porque você traz aquilo que você também tinha da juventude, né? Esse alcance, pô. O Roberto estava naquele nível. Eu ia assistir os jogos. Porque, assim, eu assisti os jogos do Botafogo, mas também não só do Botafogo. Eu queria ver, assistir os jogos, né? Eram jogos bons, assim, pô. Aí, o Roberto ia lá. Cada golaço, né? Cada jogada, assim, cada falta que ele batia. Então, a gente tem a oportunidade de jogar no mesmo time com um grande ídolo, né? Quer dizer, isso aí é fantástico, né? Não sei se lembrar. Eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver o mesmo...